E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje, pessoal, para mostrar a utilização da Master Pillman. Ela já está aqui, está posta, o Mestre Davi vai começar a cortar os pisos da área externa. Estamos fazendo essa área externa aqui. Porcelanato muito bom. E o Mestre Davi vai começar os cortes com essa máquina. Como eu disse para vocês, essa máquina faz parte da nossa equipe. A máquina não é só minha. Toda a nossa equipe vai usar essa máquina. Eu vou gravar vídeos para o meu canal. O Davi vai gravar para o canal dele também. E aqui está ela, pessoal. Aqui está a Master Pillman. A gente já mostrou para vocês no outro vídeo. Ela na caixa. E agora nós vamos começar a usar ela na prática mesmo. É isso aí. Bom, pessoal, está aqui o brinquedo. É a Master Pillman da Montolite. E eu vou estar utilizando ela para cortar os rodapés. Aqui eu fiz todo o assentamento. Então, sobrou essas peças. Está vendo? Isso aqui provavelmente é o que o pessoal calcula os 10% de perda. Como deu essas tirinhas, eu tenho que aproveitar só a face do piso. Aí o meio da peça acaba sobrando. Aí para fazer os rodapés eu não corto a peça inteira. Eu faço a utilização primeiro dessas peças aqui. Aí depois que eu acabo com essa, no caso aqui eu vou ter que cortar 63 peças de rodapé. Então eu uso isso. Se caso eu precisar, aí eu começo a cortar a peça inteira. Beleza? Agora eu vou mostrar eu utilizando o brinquedo aqui. Valeu! É justamente isso daqui pessoal, ó. Ela tem essa marcação. Onde facilita você estar medindo as peças. No caso eu não vou precisar, eu sei o tamanho do rodapé. Eu ponho aqui, ó. Vai ser rodapé com 10. Pronto. Fixou. É só encostar a peça aqui e aqui. Vai dar esquadro para você certinho. E facilita. Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui. Eu fazendo o trabalho. Ó. É só encostar a peça. 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 Vamos lá. 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 E dá uma olhada lá nas máquinas. Tem vários modelos. E aí você escolhe lá o que mais agrada você. Os modelos que são para o uso da sua obra. Valeu pessoal. Um abraço. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.